Ae gurizada, gaúcho mais uma vez agora já aqui na praia Mostrando um pouquinho da praia aqui de Bornemoth, se eu não me engano, acho que esse é o nome do trem aqui Tá um dia bonito Temperatura agradável Aqui uma boa parte das praias, lugares públicos assim, tem parques Junto com a praia Areia, a praia tá bem lotada, a areia da praia, mas dentro d'água acho que não tem ninguém Vou chegar um pouquinho mais perto lá pra mostrar pra vocês Porque apesar de estar um dia agradável, temperatura boa A temperatura da água deve estar tipo congelante Essa cidade aqui é uma cidade, pelo que eu vi, moram bastante brasileiros aqui Bastante estudantes também É uma cidade grande Pelo que eu vi, é uma cidade assim Bem movimentada, bem moderna, tem alguns prédios modernos aí pra frente Bem bacana mesmo É a nossa primeira vida aqui também Vamos chegar ali perto da Da areia da praia Pra ver como é E ter a sensação da temperatura da água Que eu acredito que deva ser horrível Horrível Né gorducha? Diz alguma coisa aí gorducha pro povo Diz um oi A gorducha não quer dizer oi Ela disse que não recebeu os direitos autorais pra aparecer nessa filmagem Então ainda estamos em Em fase de negociações dos direitos de imagem da gorducha Ó, o pessoal aqui toma mais banho, eu acho, que nos chafariz aqui do que na água da praia Vamos ver aqui Ó, você pode ver Bastante gente mesmo Muita gente Legal Bacana Vamos chegar mais perto da areia do mar ali Pra ter uma ideia Ah, legal Ó, a gorducha me mostrou Uma Uma tirolesa Já vamos botar o pé na areia aqui É, areia bem gostosa Bem fininha Porque tem muitas praias aqui que a Em vez de ter areia tem cascaixo Mas essa aqui não Essa aqui é de areia fina Boa, boa Bastante gente Bastante criança Gente farofando Entende tudo Bacana mesmo Ó, aqui não sei se vocês conseguem ver na filmagem aqui Mas aqui é o cabo da tirolesa Que vem lá daquela outra parte É Tem jet ski lá Dois Dois jet ski na água Mas não sei se vocês conseguem ver Vamos dar uma olhada aqui Já vi que custa 15 libras pra dar um passeizinho na tirolesa aí Vamos chegar ali perto da água pra ver É, a praia tá lotada A areia está cheia Mas gente na água Poucos corajosos Pouquíssimos corajosos Mas já tô chegando ali pra dar um veredito Vamos ver se a água é gelada mesmo Vamos ver Praticamente nada de onda Mas bem calmo A água é um pouco tordada E muito Muito gelada a água Então tá gente Vamos despedindo daqui Ó, vamos ver Vai vindo o pessoal lá com a tirolesa lá Descendo do cabo Vamos ver Dois São dois É, são duas meninas Ó, a velocidade é forte Mas tem um freio ali legal Bacana Bacana mesmo Então tá gente Até a próxima Se Deus quiser É